Nunca tarde demais para mudar o seu caminho aqui, amém? No meu viver, quero rumiscar e conhecer o amor sem par De um certo homem que soube amar e perdoar Como ninguém, meu coração a ele entreguei Se sou feliz, sou feliz também Mas bem ou mal, eu fui leal e aqui cheguei Sei que nunca é tarde demais para mudar meu caminho aqui Se eu posso ser mais do que eu escolher As respostas dependem de mim Sei que nunca é tarde demais Para votar e vencer enfim Eu sei que não é tarde demais Para sentir, para sentir a dor em mim O meu melhor, eu quero ser Tudo entregar Sem receber E cada vez mais A imensa paz Vou conhecer Sei que nunca é tarde demais Para mudar meu caminho aqui Se eu posso ser mais do que eu escolher Se eu posso ser mais do que eu escolher As respostas dependem de mim Sei que nunca é tarde demais Para mudar e vencer enfim Eu sei que nunca é tarde demais Eu sei que nunca é tarde demais Para sentir, para sentir Para sentir amor em mim ouestar Já sinto a fim E já sinto a vitória E já sinto a vitória E nem vou mais olhar para mudar Nunca mais Sei que nunca é tarde E é mais Para andar meu caminho Aqui Se eu posso ser mais Do que eu sonhei As respostas Dependem de mim Sei que nunca é tarde Demais Para lutar E vencer Eu sei Não é tarde Demais Para sentir Para sentir Não há porém 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 Obrigado.